Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o João Gustavo para mais um vídeo no canal e hoje a gente vai jogar Berry Prison em primeira pessoa. Por que? Porque eu quero. E também porque é muito legal em primeira pessoa. Então vamos embora para o vídeo hoje. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Simbora! Jogar! A barrigueta! Jogar! Fácil. Porque o fácil é o negócio que dá. É o único que dá mesmo, hein? Tudo bem. Vai se embora. Oxi! Berry! Ficãozinho, seu miserável. Que lixo é isso, Berry? O Berry peidou, mano. Olha, mano! Fistolete agora! Quebra tudo, meu! Dá para abrir isso aqui não, é? Lê, só não dá para abrir. Não, mas é fácil, velho. Retira o que eu disse. Por que, mano? Tem que vir para cá, é? Foi! Foi! Epa! Foi! 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 Foi bom em parkour, meu parceiro. Mas, se eu caísse agora eu ia ficar muito pistola. Foi! 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 O que é que eu tinha caído agora? Bora! Agora eu tenho... Ainda tô com água Pode me bater nessa Bery tá ali, mamãe Bery tá ali Tá, tô nem aí Bora, Bery Venha Ai, Bery Pula, pula Bery Miserável Mano, agora eu tive medo De verdade, mano Que susto Coca-Cola Barrigão tá vindo, mano Barrigão tá vindo Não Mano, o cara é muito rápido Ele pula daquele negócio, hein Bery Pula Foi Ah, mano Ele pula mesmo Deu pra ver que ele tinha pulado pra ir pro chão agora, mano Ah, não Tá de brincadeira comigo Olha o jeito que eu vou ter que andar Gente, eu vou ter que pausar isso daqui, mano Não vai ficar muito longo, gente Tem que pausar, mano Senão vai ficar muito longo Calma, é só um pulinho Calma Tá de brincadeira comigo Ah Nossa, não vai vão pra cara Mas tu não pode Tô de brincadeira comigo Sai, 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 sai Sai, 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 sai Eu não quero dizer Não Pala Corre Meu Deus Mano, eu não posso cair, não dei jeito nenhum Mano, eu não posso cair Foi, foi, foi Só não cai agora, né, ô, Jag Yes, conseguimos Sim, mano, ainda bem Conseguimos Não, pode jogar Pode jogar Pode jogar no Barry Pode jogar no Barry Se o Barry aparecer, eu jogo no Barry Se o Barry aparecer, eu posso jogar no Barry Mano, eu nunca tinha vindo pra esse lugar Ah, então eu já sei porque saiu isso daqui agora Show de bola Até a próxima, gente Se vocês querem curtir uma ação Tchau, tchau, ô, mano Que lixo, velho Tchau, tchau